Filha, bom dia. Vamos acordar? Hoje nós vamos ao parque da cidade. Que legal, mamãe. Que legal. O papai também vai? Não, minha filha. Hoje nós vamos de ônibus. Que legal, mamãe. Que legal. Eu amo andar de ônibus. As janelas são tão grandes. Dá pra ver tudo. Mamãe, como eu vou saber qual é o ônibus certo? Simples, minha filha. Tá escrito parque da cidade. Começa com P. Vamos ver se você acerta qual é o ônibus? Vamos, mamãe. Eu vou olhar todos. Mamãe, mamãe. Tá vindo um. Mas acho que não é esse. Porque esse começa com J. Isso mesmo, minha filha. Esse é o Jardim Amália. Tá vindo outro, mamãe. Ah, mas eu acho que não é. Esse começa com V. É, filha. Esse é o Vila Garcia. Olha, mamãe. Tá vindo outro. Tá vindo outro. Esse é com P, mamãe. É ele, mamãe. É ele. Parabéns, filha. Esse sim é o nosso ônibus. O parque da cidade. Vamos entrar rápido, mamãe. Vamos. Mamãe, eu amo andar de ônibus, mamãe. É tão legal. A gente pode ver tanta coisa. Tantas pessoas. Olha ali, mamãe. Tem uma senhora entrando no ônibus. E eu acho que ela não tá conseguindo lugar pra sentar. Me pega no colo, mamãe. Me pega. Pra quê, minha filha? Me pega, mamãe. Porque aí ela pode sentar aqui. Eu vi que eles não deram lugar pra ela lá na frente. Isso mesmo, minha filha. Todo ônibus tem lugar preferencial para os idosos. Eles precisam ficar sentados e lá na frente. Mas ninguém se levantou, mamãe. Por isso eu quero sentar no seu colo. Assim ela pode sentar aqui com a gente. Parabéns, minha filha. Vem sentar no colo da mamãe. Mamãe, chama ela. Chama ela. Eu tô com vergonha. Chama pra ela sentar aqui com a gente. Muito obrigada por me deixar sentar aqui com vocês. Eu não aguento mais ficar em pé durante uma viagem de ônibus. Mas por que a senhora anda de ônibus? A senhora não tem carro? Eu tenho, eu tenho. Mas é que eu não sei dirigir. E meu marido tá muito doente. Então eu tenho que sair pra comprar as coisas de ônibus. Mas as pessoas não se importam muito com a gente, minha filha. Muita gente acha que estamos só tomando o lugar deles. Na fila, no ônibus, no médico. Mas é que agora nós já estamos muito cansados. Nós não conseguimos mais ficar esperando. Você é uma menina muito linda e educada. Quem te ensinou tudo isso? Ah, meu pai, minha mãe. E na escola, eles ensinam pra gente que nós temos que respeitar as pessoas, principalmente os idosos. Porque eles já viveram muito, já fizeram muito pela gente, já trabalharam muito. E que um dia nós também vamos ficar idosos e vamos precisar da ajuda dos outros. Eu também tenho uma avó. Eu amo muito a minha avózinha. E eu respeito muito. E a senhora podia ser minha avó. Por isso eu também te respeito muito. Você é uma menina muito esperta. Parabéns. Você tá de parabéns mesmo. E eu também vou te amar como se você fosse a minha netinha. Você é muito educada. As pessoas tinham que entender que nós já trabalhamos muito. Nós também já fomos jovens. E vocês que são jovens, um dia vão envelhecer também. Então, por isso, temos que respeitar um ao outro. Tchau, tchau. Eu vou te chamar de vó agora. Ah, tchau. Você é uma gracinha. Parabéns pela sua educação. Nunca vou me esquecer de você. Tchau. Tchau, vovó. Tchau, vovó. Tchau, netinha. Tchau. Continue sempre desse jeito que você é. Mamãe, mamãe. As pessoas não respeitam os idosos. Nós temos que respeitar muito, né, mamãe? Porque eles, eles sabem muito. Eles podem ensinar muita gente. E agora eles já não conseguem mais ficar em pé tanto tempo. Nós temos que respeitar e amar os idosos. Porque um dia nós também vamos ficar velhinhos. Não é isso, mamãe? É sim, minha filha. E você está de parabéns. A mamãe está cheia de orgulho de você. Agora vai brincar, vai. Tchau, amiguinhos. Tchau. E vamos lembrar que nós temos que respeitar uns aos outros. Todo mundo é importante. Mas os idosos precisam de ser cuidados. Temos que cuidar deles. Porque um dia também vamos ser idosos. E vamos precisar que alguém cuide de nós. Tchau.